E aí, pessoal, tudo bem? O que eu tô fazendo aqui? Começando uma caminhada, né? Ah, determinada esse ano. Fazemos uma hora, né? Minha média é essa, durante um período, e depois acelerar o ritmo, né? Porque não dá. Eu tava muito sedentário e organizei meus horários, que é um lugar legal, tem uma praça gostosa, bem arborizada. E esse é um horário que ainda não tem muita gente, né? Caminhando, ainda não tá aquela loucura. O pessoal costuma vir mais ou menos no final do dia, que vem do trabalho, essas coisas, né? E eu, como consigo ter um pouquinho mais de horário, eu organizo. Olha, o cachorro latindo. Mas é isso aí. Vamos acompanhar, né? Dá uma volta junto nessa praça, que é bem legal. É bem próximo da minha casa. O lugar é bem... bem tranquilo, né? Tem muita gente. E vamos lá cuidar do corpo. É isso. Mas é gostoso aqui. O pessoal diz que tem até uns... Uns macaquinhos nas árvores aí, não sei, né? Tem gente que fala que vê que tem uns saguis, essas coisas aí. Mas eu nunca parei pra olhar, não. Vamos ver se tem alguma coisa, né? Olha que legal aqui, ó. Nunca vi mais. Tem gente que fala que fica um tempão parado e eles aparecem, né? Seria legal aparecer algum, né? Seria bem interessante. Mas acho que não. Olha como é bonito aqui, ó. Olha que é gostoso. Tranquilo. E manter o ritmo, né? Porque se não começar, não vai. Não adianta. Não chegar e falar. Vou fazer. Vou pegar terminado. A minha ideia é no começo. São três vezes por semana, tá? Um pouquinho cansado já que... Já tô um tempinho aqui. Eu tô mais mostrando a parte final pra vocês, né? Tem que ter o início. Porque você falar, hoje eu não vou, amanhã eu não faço, depois eu não tenho tempo. E vai passando, né? Vai ficando pra trás. E o corpo pede, né? Não adianta. Porque só o fato de jogar bola no sábado é muito pouco, né? Porque você já começa a perceber que vai sobrecarregando, né? Eu acabo de jogar e vou ficando mais cansado. Porque não tem uma preparação, não tem nada, né? Antes eu jogava mais dias na semana. Aí eu dei uma parada. Isso daí já você vai sentindo a diferença, né? Não tem jeito. É um pouco automático, né? Não adianta. Então, vamos voltar aquele ritmo. E vai dar tudo certo. O corpo vai aceitar. O corpo vai entender. Aqui tem um outro campão de futebol. Acho que dá pra ver, né? Alguma coisa. É gostoso aqui. Pessoal dia de semana. Dia de semana não. Na parte da manhã tem um pessoal que faz aeróbica, né? Você tem um professor que vem participar. Ele orienta. Um grupo de alunos aí, né? Acho que o pessoal deve ter contratado ele. E é legal. Bem gostoso. Bom mesmo aí. De manhã, né? Ou final da tarde. Que é um dos melhores horários, né? Vou sempre tentar fazer no final da tarde. Porque de manhã não dá. De manhã tá aquela correria das entregas. E tem que correr atrás. Não adianta. Se é automático. De manhã tem que trabalhar. Mas ao final da tarde eu consigo. Eu fico na boa aqui. Três dias por semana. Depois aumenta. E vamos embora. Se eu trazer a lua aqui, ela já teria dado 50 voltas e eu tava em 10. Aí não dá, né? Não, mas ela não vem porque é logística, né? Ela não mora tão perto. Teria que buscar. Mas ela ficaria de boa aqui comigo. Sem problema. Ela não ligaria, não. Ela topa qualquer coisa. Fala, vamos embora, vamos embora. Mas a gente vai organizar isso aí sim. Vamos fazer junto também. Vamos lá. Ali tem uma parte que tem aqueles exercícios que elas... Acho que vai mostrar agora. Tem uns equipamentos. Vamos ver se vai chegar ali. Vai dar pra ver. Acho que vai. É legal. Gostoso. É tranquilo o bairro aqui. Sossegado. Depois começa a encher, né? Muita gente fazendo exercícios. Muita gente caminhando. E hoje tá uma ameaça de chuva, mas acho que não vai não. É só um tempinho nublado. E é isso aí. Já tô quase morrendo. Quero água. E ainda esqueci de trazer a garrafinha de água pra ajudar, né? Que beleza. Mas tá bom. Vou me adaptando. Vou me organizando. Vou fazendo as coisas, né? Porque não dá. Ficar sedentário não dá, não. Você... Vamos se cuidar. Voltar... Como era antes. Lógico que ano passado teve um monte de situação complicada, né? Mudança. Teve... Essa situação do meu irmão, enfim. Mas agora já tá tudo organizado, né? Essa parte da casa. E é isso aí. Não posso perder uma oportunidade dessa, né? Morando do lado de um lugar desse. E eu não vim aqui fazer exercício, né? Tem que vir. Não pode. Lugar desse. Lugar gostoso. Tem até aqui uma área de pessoal que anda de skate, né? Vamos ver se eu consigo mostrar. Pra mim é detonada a pista, mas... Se eu tô olhando assim é mais riscado. Ela tá legal. Olha ela. É só uma pichada, né? Mas a pista em si parece que tá legal. A estrutura dela. O pessoal do skate cuida, né? O pessoal do... O skate cuida porque é pra eles, né? Não tem jeito. Não tem... Não adianta que se eles não cuidarem... Não é o poder público que já vim aqui reformar, né? Isso é a certeza. Vamos lá. Bota a cor. Acho que mais uns 10 minutinhos eu vou... Aqui é a banca de fruta, hein? Acho que mais uns 10 minutos eu vou atingir minha meta. Vou chegar em casa. Hidratar. Tomar uma água. E descansar. Ai, ai. Vambora, né? Eu sou... Gosto desses desafios. Falei que ia fazer... A lua. Não sei não, hein? Vou cobrar. Duvido que você vai. Tá bom, então. Você vai ver. A academia eu não curto muito, sabe? Ficar numa academia lá, trancado, fazendo exercício. Aparelhagem não... Não é a minha praia. E é isso. Vamos ver se eu volto a jogar bola mais um dia na semana, né? Aí... Aí tem que fazer um acordo com a dona Lu. Vamos ver se vai acontecer isso aí. Se eu sentir bem, eu vou. Se eu não sentir, eu não... Não vou, né? Mas eu tô começando a sentir falta, né? De mais um dia. Não dá pra ficar desse jeito, não. Não é legal. Precisa disso. Porque não dá. Mas vamos ver. Mas acho que é isso. Já mostrei tudo, né? Pessoal. E o lugar já tá começando a ficar mais cheio. Mas já deu pra vocês terem uma ideia do lugar, né? Já que é bem gostoso, tranquilo. E é isso aí. Tá bom? Tchau!